E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rafael709 E no vídeo de hoje estou aqui para agradecer a vocês Quase agradecer nada Estou aqui para... Mouse aí Estou aqui para desejar a vocês um feliz ano novo Então vou fazer esse vídeo aqui rápido Esse vídeo aqui só para dar os... Tipo, desejar feliz ano novo a vocês Eu ganhei meu PC já Eu já ganhei, mas mais tarde eu vou fazer um setup para mostrar para vocês Mas por enquanto só vou fazer especial aqui Então deixa eu dar um... Um... Barra... Time... 7, 0... Não 19 mil É Opa, escrevi Time... 7... 19 mil Aí, agora sim É... Então deixa eu dar um F5 aqui Dar um F1 Então galera, é isso É... Espero que vocês tenham um feliz ano novo Então é isso Então... Até a próxima E... Falou! Tchau galera Falou! Tchau! 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 Tchau!